Chove lá fora há mais de uma hora Não posso sair, não posso correr O que fazer pra me divertir? Tô em quarentena, vovó faz novena Não posso sair, não posso correr O que fazer pra me divertir? Tô em quarentena Não posso sair, não posso correr Tô em quarentena 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 Chove lá fora há mais de uma hora Não posso sair, não posso correr O que fazer pra me divertir? Tô em quarentena Tô em quarentena Vovó faz novena Não posso sair, não posso correr O que fazer pra me divertir? Tô em quarentena Tô em quarentena Tô em quarentena Tô em quarentena Não posso sair, não posso correr O que fazer pra me divertir? Tô em quarentena Tô em quarentena Vovó faz novena Não posso sair, não posso correr O que fazer pra me divertir? Tô em quarentena